A vida evolui por meio de experiências que vêm de lugares prováveis e de onde a gente nem imagina. O tempo todo, cada dia é um aprendizado e cada contato uma oportunidade de ensinar, aprender e se relacionar. São essas experiências que o Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam para o Mato Grosso do Sul, o maior ciclo de eventos corporativos já realizado no Estado. Serão quatro edições do CBN em ação em Campo Grande, um encontro em Dourados e três edições do RCN em ação em Três Lagoas. O agronegócio não poderia ficar de fora. O setor que impulsiona o Brasil será debatido em duas edições através do RCN Agro. E pelo primeiro ano, o Grupo RCN te convida para discutir os rumos da nossa economia, ouvindo as maiores autoridades no assunto através do primeiro fórum RCN de Economia. Informação de qualidade, discussões de alto nível, palestras e especialistas de expressão nacional. Em 11 grandes encontros. Na maior sequência de eventos corporativos já visto em nosso Estado. Grupo RCN, em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. Você gosta de bolos e doces? Chegou a Camila Congro Confeitaria. Bolos, doces, bombons, os sabores mais deliciosos à pronta entrega ou encomendas. A Camila Confeitaria fica na rua João Carrato, 575A. Próximo, a Frutaria Miyazaki. Você vai se apaixonar pelas delícias da Camila Congro Confeitaria. Faça sua encomenda também pelo WhatsApp. 999325780. Vim conhecer. Entretenimento, música boa, informação e prestação de serviço. A Casa é Sua. A Casa é Sua. Turi TVC. Apoio. Estrela Casa Decor. A Casa é Sua. Olá, muito prazer. Eu sou o Rodrigo Lucas e quero te convidar para almoçar comigo no Pulseira de Prata, meio dia e meia depois do TVC Agora. Pulseira de Prata, a mistura que faltava no seu horário de almoço. Ah, Rodrigo, mas se você vem com a mistura que faltava aí durante o Pulseira de Prata, eu, Tati Simo, te convido para aquela sobremesa deliciosa que faltava após o seu almoço comigo no A Casa é Sua. O nosso bate-papo acontece depois do Pulseira de Prata, a uma da tarde. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade, este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. De segunda a sexta, 11 da manhã, na TVCHD, você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. É isso mesmo, meu povo. Estou de volta ao comando do TVC Agora, sempre às 11 horas, na sua TVC. Informação, notícia e, claro, a sua participação. TVCHD, canal 13.1 e também na Cultura FM. Te espero. TVC Agora. Apoio, Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Casa das cores. Casa com você. Inovatec. Transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. Guará Renault. Se é Guará Renault, pode confiar. Todimo. A gente nasceu para construir. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo, aqui na sua TVCHD. Sofá Inbox. Esse é meu sofá. Doze grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora, chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã, na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero de presente pra você. Eu quero! Avisa pra geral. É isso mesmo. Um carro zero de aproximadamente 60 mil reais. Tô pra me dar bem. Tô pra explosão. Para concorrer, compra nas empresas participantes e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios. Churrascaria Gramadão, Ótica Estrela Dalva, Stop Car, Funerária Pax Vida, GSM Materiais de Construção, LRG Construtora, Stil Brasil, Posto de Molas Contramão, HDR Solar Energia Elétrica, Espaço VIP, Big Marte Supermercados e Cicobi Nosso. Explosão de Prêmios. Sorteio final, dia 6 de maio, ao vivo, pela TVCHD. Explosão de Prêmios. Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Oi, gente, eu sou a Ana Cristina Santos e te conto as notícias quentinhas no RCN Notícias a partir das 6h30 da manhã. Até porque notícia e cafezinho precisam ser quentinhos, não é, Dani? É isso mesmo. E depois do cafezinho com a Ana, eu, Dani Escher, chego dando sequência à programação da TVC com o jornal CBN Campo Grande e as notícias mais importantes do Estado, ao vivo, direto aqui dos estúdios da CBN Campo Grande. TVCHD, a única TV do MS com 7 horas diárias de conteúdo local. TVCHD, é você na TV. Doze grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora, chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11h da manhã, na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero de presente pra você. Eu quero! Avisa pra geral! É isso mesmo! Um carro zero de aproximadamente 60 mil reais. Tô pra me dar bem. Tô pra explosão. Para concorrer, compre nas empresas participantes e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios. Panorama. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque e materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. A CITL. Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. Saúde. Polícia. Economia. Política. Educação. Prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje, sexta-feira, dia 29 de abril, o RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Estado não aceita o FN3 como misturadora e Grupo Russo desiste de comprar fábrica de Três Lagoas. Torneio de Pesca Esportiva tem 318 inscritos que vão competir neste sábado. Mais eventos já teve início e hoje tem o show com a dupla Jadzi Jadson. Semana Municipal de Trânsito encerra hoje com foco em acidentes de trânsito. Sindicato negocia reajuste salarial dos trabalhadores rurais que prestam serviço para as empresas de celulose. Em nossos estudos, vamos receber hoje a presidente do sindicato que vai dar detalhes destas negociações e professores da UFMS aderem para a alisação nacional. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Rodrigo Lucas. Rodrigo, bom dia, seu destaque para hoje. Olá Ana Cristina, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. E nesta semana está sendo realizado em Três Lagoas o curso de aperfeiçoamento nas táticas utilizadas pelas polícias com drone. Daqui a pouquinho traga essa informação. Combinado, Rodrigo. Vamos agora com o destaque da Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá Ana, bom dia para você, bom dia a todos. Daqui a pouco no RCN Notícias, informações preciosas, viu? A gente sabe que o PIS Pazep está liberado desde fevereiro, mas se você não foi contemplado e acha que tem direito aos recursos, saiba que pode entrar com pedido administrativo e ter acesso a essa grana, viu? Já, já no RCN Notícias eu te explico como. Combinado, Tati. Vamos agora conferir a previsão do tempo, né? O Flávio Veras, né? Tem o Flávio Veras aí também. Antes da gente conferir a previsão do tempo, vamos com o destaque do Flávio Veras, então, para esta sexta-feira, Flávio. Se destaque para hoje, bom dia. Bom dia, Ana Cristina e a todos que nos assistem. O governo do estado divulgou a tabela para o pagamento do licenciamento que tem início no dia 1º de maio. Obrigada, Flávio. Já, já toda a nossa equipe trazendo informações ao vivo aqui no RCN Notícias. Agora são 6h34, 6h34 e agora sim nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta sexta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta sexta-feira, a previsão é de tempo firme com poucas nuvens em Mato Grosso do Sul. O calor continua forte por conta de um sistema de alta pressão que segue atuando sobre o estado, favorecendo o tempo quente e seco. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 25 graus e a máxima de 34 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 23 graus e a máxima de 35 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 22 graus e a máxima de 34 graus. Em Inocência, a mínima é de 23 graus e a máxima de 35 graus. Em Água Clara, a mínima é de 22 graus e a máxima de 36 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de sexta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia a você também que está ligadinho aqui no RCN Notícias. 23 graus e a temperatura nesse momento em Três Lagoas, umidade relativa do ar em 55%. A gente já começa a sentir já na qualidade do ar, né, Ana? E temos imagens para você que nos acompanha pela TVCHD e também pelas nossas redes sociais desse céu limpinho, céu de brigadeiro, com o sol nascendo lindão ali. Está gostoso, né? Agora de manhã está gostoso, mas ao longo do dia faz aquele calorão, né, gente? Que calor que tem feito em Três Lagoas. Mas esse calor vai dar uma trégua, viu, gente? Nós falamos aqui ontem, né, que as temperaturas devem cair a partir da próxima semana. É isso mesmo. Maio começa já domingo agora e com este novo mês haverá mudanças aí no clima, viu, gente? Uma nova frente fria chega a Mato Grosso do Sul na próxima semana. O Israel Espíndola preparou uma reportagem para a gente falando sobre o assunto. Nesses últimos dias de abril, os termômetros registraram altas temperaturas em Três Lagoas, na casa dos 30 graus e teve dias que registrou 35 graus. E isso porque estamos em pleno outono. E de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, Sentec, esse clima de verão, fora de época, é devido a um sistema de alta pressão. Mas esse cenário deve mudar na próxima semana, como explica o meteorologista Natálio Abrão. Uma massa de ar quente e seca domina todo o centro-oeste. O Mato Grosso do Sul está sob a influência de altas temperaturas e umidade relativa baixa, fazendo com que, em alguns momentos, essa umidade entre em situação de alerta e, possivelmente, até em situações de emergência. A tendência é que esta massa de ar quente persista em função do bloqueio atmosférico que impede o avanço das frentes frias no sul do país. Teremos uma mudança muito significativa entre os dias 3 e 4 de maio, com uma frente fria, trazendo mudanças, aumento de nuvens, pancadas de chuvas em pontos isolados, rajadas de ventos e, possivelmente, nevoeiros entre 4 e 5 de maio. Após a passagem desta frente fria, teremos uma queda acentuada na temperatura, fazendo com que tenhamos a primeira massa de ar polar significativa, com quedas substanciais nas temperaturas no centro-sul do estado. E se essa previsão se confirmar, na quarta-feira da semana que vem, aqui em Três Lagoas, a mínima será de 17 graus. Na quinta-feira, a temperatura cai mais um pouco, 15 graus. E a máxima será de 29 graus. Ainda segundo os mapas meteorológicos, a mudança climática em Três Lagoas começa na próxima segunda-feira, quando há previsão de chuva. Nas ruas de Três Lagoas, a população aguarda, mas desconfiada com essa frente fria. Acredita que essa frente fria vai derrubar os termos para a semana que vem aqui em Três Lagoas? Eu acredito. Está precisando? Está precisando. Vai chegar, mas eu prefiro calor. Para mim, que eu tenho problema de saúde, para mim calor é o melhor. Acho que não, hein? Que até agora não chegou, estou estudando isso faz semana. Mas tem previsão de frente fria, viu, gente? A partir da próxima semana, os termômetros vão despencar aqui em Mato Grosso do Sul. Já vai preparando aí o seu agasalho, viu? Porque vai fazer friozinho na próxima semana. Sábado passado fez friozinho, né, Antônio Luiz? Isso. Agora para a próxima semana, e isso não estava nem previsto, né, sábado passado. Foi, foi, foi. Foi de surpresa, assim. Foi de surpresa, é verdade. Agora para a próxima semana já está avisado. As previsões já indicam frio a partir da semana que vem. Já prepara já os ingredientes para fazer aquela sopinha, para aproveitar mesmo o friozinho. Aquele caldo de mocotó, né? Boa ideia, boa ideia. Aquela feijoada, né, Antônio Luiz? Tem gente que gosta de sopa, né? Esfriou, o pessoal já começa sopa a sopa. Eu, como sou lá do Sul, lá tem aquela coisa, esfriou, é um brodo, é uma sopa. O que que é brodo? Brodo é um caldo feito, é uma sopa. É? É, só que é só caldo só. Mas do quê? De... De legumes. Eu estava fazendo, então. É, opa. Então pode fazer, convidar a gente aqui, tá bom? Eu sabia. Combinado? É porque a pessoa só fala, faço, 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 mas não convida os colegas, né? Tá bom, tá bom, vamos fazer assim. Combinado, então, gente. Friozinho na próxima semana, hein? Seis horas e quarenta minutos, seis e quarenta. Vamos ao vivo agora com o Rodrigo Lucas? É hora da gente saber das ofertas e oportunidades para esta sexta-feira. Rodrigo Lucas, a gente começou a semana bem em termos de vagas de emprego. E como a gente termina a semana em termos de vagas aí na Casa do Trabalhador? Bom dia para você. Bom dia, você, Ana. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. É, começamos a semana bem e vamos terminar a semana bem também. Para hoje, para esta sexta-feira, são cento e três vagas, viu? Oportunidades para o Três Lagoense, que de repente queira ser reinserido no mercado de trabalho. Está procurando oportunidade, ó, lugar certo para você dar uma passada aqui na Casa do Trabalhador, tá? Para hoje, Ana, nós temos aí dez vagas para ajudante de carvoaria, cinco para ajudante de obras, uma para assistente administrativo, seis para linha de produção, uma para operacional de logística, uma para borracheiro, também uma para campeiro na agropecuária, uma para carpinteiro e dez para mecânico de motor a diesel. Vale lembrar que você não precisa vir até a Casa do Trabalhador para agendar a sua vaga, tá? Você pode baixar aí o aplicativo MS Contrata Mais, para você evitar fila, né? Para você ter um agendamento mais rápido e você vem aqui, claro, já é atendimento mais preciso, tá? Você pode baixar para o seu iOS e também para o seu Android, tá bom? Lembrando que tem também o site www.mscontratamais.ms.gov.br barra trabalhador. Nesse site você também consegue deixar aí o seu currículo e, claro, fazer o seu agendamento, tá bom, Ana? E, ó, só um adendo aqui, Ana, para você e para o Luiz que estão aí no estúdio, né? Vocês falaram aí sobre esse friozinho e tudo isso e muito mais, só que vocês estão esquecendo daquele chocolatinho quente que nesse tempo friozinho é bom demais. Ana, volto com você. Ah, é verdade, Rodrigo Lucas, e chocolate quente vai bem de manhã. Você que chega de madrugada comigo na redação, você pode trazer o chocolate quente então, tá bom? Combinado? Vou esperar, viu, Rodrigo? Combinado, pode deixar. Falou de comida, tem que trazer. O Flávio Veras, ele traz o pãozinho, a chipa ali, agora o Rodrigo tem que trazer o chocolate quente, tá, Rodrigo? Vou ficar esperando, um traz o bolo, a chipa ali, o outro traz o chocolate quente, viu, Antônio Luiz? E você faz o caldo e convida eu para o final de semana, tá bom? Aí tá tudo certo. Tá certo, Rodrigo. Já, já o Rodrigo volta direto das ruas da cidade com mais informações para a gente. Agora são 6 horas e 43 minutos, 6 e 43, falando em emprego, gente, aquela que era para se tornar aí uma das fábricas com maior geração de empregos, infelizmente segue paralisada, que é o FN3. Não foi desta vez que a fábrica de fertilizantes nitrogenados da Petrobras em Três Lagoas foi vendida. Ontem, um comunicado divulgado ao mercado, a Petrobras informou que encerraram-se as negociações de venda da UFN3 com o grupo russo Acron. Isso devido à mudança proposta no projeto que impossibilitou determinadas aprovações governamentais. A venda da UFN3 ao grupo russo foi anunciada em fevereiro deste ano pela ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que deixou o cargo para concorrer ao Senado. Mas nesta quinta-feira, a Petrobras comunicou ao mercado que a negociação não avançou. O secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruck, explicou por que a negociação com o grupo russo não avançou. A Petrobras fez uma comunicação ao mercado hoje, colocando o encerramento do processo de negociação de venda da UFN3 para o grupo Acron. Qual é o motivo desse não acordo comercial entre a Acron e a Petrobras? O motivo principal foi o plano de negócio apresentado pela Acron. A Acron apresentou ao governo do estado e à prefeitura municipal de Três Lagoas a proposta de somente fazer uma misturadora e não mais fazer a construção da indústria de nutrogenados. O governo do estado analisou o plano de negócios, pediu à Acron que ela revisasse, colocando a instalação da indústria. A empresa manteve um posicionamento muito claro que não tinha interesse em implantação da UFN3, e sim somente na misturadora. E o estado, a partir dessa análise, fez um definimento do plano de negócio apresentado. Inclusive permitindo a Acron, caso ela quisesse dar continuidade ao processo, que instalasse esse empreendimento em outra área do município de Três Lagoas ou até em outro município. Em função do indeferimento do governo do estado, porque nós entendemos que o propósito do governo do estado é um só, assim como da prefeitura municipal de Três Lagoas. É fazer o término da indústria, processamento de nutrogenados e concluir uma obra aí que tem praticamente mais de 700 milhões de dólares necessários para a sua conclusão. Então, nós, na verdade, não sentimos nenhum problema nesse indeferimento. Eu acho que foi positivo para o estado do indeferimento, porque nós queremos um desenvolvimento industrial. Foi positivo para Três Lagoas, que fez uma doação substancial da área e que não iria admitir que somente fosse instalada uma misturadora. Petrobras, nós já fizemos reunião hoje ainda com a Petrobras, e a Petrobras já vai reabrir o processo de venda do UFN3, e deixando muito claro, a Petrobras reabre esse processo aceitando propostas somente de empresas que venham fazer o término da obra e façam a operação da indústria. Então, o Mato Grosso do Sul inicia novamente a discussão da instalação da UFN3 e é importante destacar. Senadora Simone levantou essa questão no Congresso Nacional, dados investimentos em estímulos fiscais já concedidos pela prefeitura municipal, pelo governo do estado e investimento da própria Petrobras, não tinha sentido nenhum que a gente permitisse que se ocorresse só a implantação de uma misturadora. É importante destacar, esse desinvestimento não tem nada a ver com a guerra, ele não tem nada a ver com o fluxo de capital, ele tem a ver exclusivamente com a proposta de planos de negócio apresentado que não atendeu os interesses do país, da Petrobras e do estado de Mato Grosso do Sul. Nesta semana, a senadora Simone Tevitt, do MDB, mais uma vez ocupou a tribuna do Senado para criticar a venda da UFN3. Essa fábrica não vai ser entregue para essa empresa porque o governo do estado de Mato Grosso do Sul acabou de me confirmar que não vai dar os incentivos fiscais para que a empresa russa possa produzir ali, o que é mais grave, apenas misturador. Ali eu tive a informação que tem tecnologia de ponta, o que há de melhor e mais avançado no mundo está ali. Imagine essa empresa misturar, tirar todos esses equipamentos, porque não vai deixar ficar equipamento obsoleto e mandar para a Rússia. Nós, em Mato Grosso do Sul, visando o interesse nacional e a própria soberania nacional, porque a agricultura hoje é alimento, é comodito, é questão de segurança nacional, não estaremos entregando essa fábrica, a não ser por uma empresa séria, e no Brasil existem muitas petroquímicas que possam efetivamente, num processo de licitação legítimo, transparente, poder ganhar o processo e realizar a tão sonhada obra. É, gente, a novela da UFN3, ela continua, né? E, na verdade, é importante a gente explicar um pouco melhor a respeito desse processo, porque tem muitas pessoas, ah, mas fracassou, poxa, que pena que o grupo russo não comprou. Por um lado, gente, aí eu tenho que concordar com a senadora Simone Tev, que a gente precisa concordar com ela, e com o próprio governo do Estado também, com o secretário Jaime Verruck, porque o grupo russo queria comprar a UFN3 para ser apenas uma misturadora, toda aquela estrutura, uma mega estrutura, que recebeu mais de 3 bilhões e meio de reais, mais de 3 bilhões e meio de reais, se a gente for contabilizar hoje com o valor gasto, com a manutenção, certamente chega aí a 5 bilhões de reais que já foram gastos naquela estrutura da UFN3 para você entregar de mão beijada para um grupo russo, só para trabalhar com misturador ali e gerar pouquíssimos empregos, e não vai atrair, não iria atrair outras empresas para a cidade? Não dá, né? 5 bilhões de investimentos, recursos da estatal, da Petrobras, dinheiro nosso. Então não é justo realmente entregar de mão beijada uma galinha de ouro dessa, como disse a senadora, nesse ponto ela está coberta de razão. Seria bacana se o grupo russo comprasse e seguisse aquele plano inicial que foi apresentado pela Petrobras lá no início, quando assinou a ordem de serviço para construir a UFN3, lá em 2014. Aí seria interessante, porque ela iria produzir os fertilizantes, iria gerar muitos empregos, iria atrair várias misturadoras para a Três Lagoas, aí seria excelente se o grupo russo comprasse e assinasse um acordo lá, olha, se comprometendo a cumprir com o projeto inicial. Mas eles não queriam, os russos não queriam, eles queriam comprar toda aquela estrutura a preço de bagatela, a mixaria e trabalhar só como misturador ali. O governo do estado falou, opa, a senadora Simone começou a levantar essa questão, questionou, levou isso para o Senado, começou a cobrar, e está errado. E o governo do estado e a prefeitura começaram a analisar essa situação também, entregar toda uma área daquela que, diga-se de passagem, o governo do estado pagou 5 milhões de reais na época pelaquela área para a instalação dessa fábrica. E entregar tudo isso para o grupo russo, para só produzir para eles pouquinha coisa ali, nada, sem gerar emprego, sem nada? Não, não pode. O governo do estado está certíssimo. Não teria que conceder esses benefícios, não teria que concordar com isso, com o grupo russo, queria não. Agora, é importante que essa fábrica entre em funcionamento? Não tenha dúvida. Nós, mais do que nunca, queremos que a UFN3 entre em operação. Quanto tempo a gente cobra isso? Quanto tempo a gente fala da importância dessa fábrica entrar em funcionamento? Mas desde que se cumpra o projeto inicial, desde que se entregue para uma empresa que vai cumprir aquilo que foi divulgado desde o início, que está no plano ali da Petrobras, no projeto inicial da Petrobras. O ideal, que a gente sempre fala, é que a própria Petrobras que operasse essa fábrica. Afinal de contas, ela projetou, ela planejou essa fábrica. Do nada, eu não tenho mais interesse nesse segmento de fertilizantes. Vamos colocar à venda. Tá bom. Vamos entregar, então, para uma outra empresa que tenha condições de colocar aquele projeto inicial em prática. Atrair misturadoras, gerar todo aquele emprego que foi falado, produzir o fertilizante, que é o mais principal de tudo. Hoje, o Brasil importa. A maior parte dos fertilizantes vem de fora, vem de outros países, inclusive da Rússia. Mas 80% do fertilizante utilizado aqui no Brasil vem de fora. E aí, se o Brasil tem condições de produzir, o porquê que vai entregar para estrangeiros? Porquê que vai continuar comprando, se tem condições de produzir aqui no Brasil? Então, nesse ponto, as nossas autoridades estão cobertas de razão. Nesse ponto, até foi colocada. A senadora comemorou mesmo a não venda da UFN3 para o grupo russo. E tem que se comemorar, porque do jeito que estava, não dava para entregar o UFN3 de mão beijada, toda uma estrutura dessa, sem garantia nenhuma. Vai que daqui a pouco o grupo russo fala, não, não tenho mais interesse em tocar essa fábrica aqui, ele pega tudo que está lá, leva embora e aí? E todo o valor que foi investido, quase 5 bilhões de reais lá no local, uma área que custou 5 milhões de reais, recursos públicos. Entregar sim para estrangeiro? Não, né? Já que a Petrobras diz que não tem interesse em continuar nesse segmento de fertilizantes, que a UFN3 seja vendida para um grupo que vai realmente cumprir aquele projeto inicial, que possa produzir realmente fertilizantes e atrair outros investimentos para a Três Lagos, outras misturadoras. A gente vai continuar acompanhando aí essa novela da UFN3, a gente espera que essa obra possa ser concluída o quanto antes. A Petrobras disse que já está finalizando aquele processo com o grupo russo, vai abrir uma nova licitação para colocar novamente a UFN3 à venda. Segundo o governo do estado, já tem outros grupos interessados aí na compra da fábrica, a gente espera que seja um grupo com condições realmente de tocar essa obra como deve ser. Inclusive petroquímicas brasileiras, né? Aqui no Brasil tem petroquímicas com condições de colocar a UFN3 para funcionar como a gente espera. Seis horas e cinquenta e três minutos agora? Seis e cinquenta e três? Gente, vamos falando agora do torneio de pesca? É, torneio de pesca esportiva. A gente teve início ontem. Você foi? Alguém foi aí no torneio de pesca ontem? Conta pra gente se você foi no primeiro dia do evento aí. Fala aí pra gente se você esteve por lá, como foi. Mas hoje continua, viu gente, o torneio de pesca e a competição em si, ela vai acontecer amanhã, sábado. Eu conversei com o presidente da APTL, da Associação de Pesca Esportiva de Três Lagoas, o Júlio e o Roberto, que falou aí como está o torneio de pesca aqui em Três Lagoas, quantas equipes inscritas. Vamos acompanhar. Até o momento nós temos inscritos 318 embarcações, equipes. São duplas e trios, então aí algo próximo de 900, 800 a 900 competidores. Os pescadores já estão aí no rio? Os pescadores já estão aí no rio, mapeando o rio, vendo onde é que vai pescar, que isca que vai usar, é assim a coisa. E aí também tem a parte de entretenimento, né? Tem a competição em si, tudo pronto aqui no balneário. Uma mega estrutura foi montada aqui, né? Exatamente, a gente está aqui já desde sábado, trabalhando na montagem aqui da festa para proporcionar a todos que vêm aqui, a população local, os competidores, as pessoas que vêm visitar, um local agradável para as pessoas se divertirem aqui com a gente, né? Dá trabalho para organizar um evento desse, Júlio? Ana, dá trabalho, mas a gente que gosta desse esporte, desse movimento, se sente realizado de certa forma de estar fazendo parte disso tudo e proporcionando isso para Três Lagoas. Inclusive a gente viu a equipe do Corpo de Bombeiros aqui, né? Sim, o Corpo de Bombeiros sempre presente, a PMA também, a Polícia Militar Ambiental, o Comandante Rocha sempre aqui, a PM também, a Marinha sempre aqui conosco. Então a gente se sente tranquilo de realizar um evento cercado de todos os pré-requisitos para oferecer um conforto aí para os participantes. O que que tem aqui no local, né? Porque além do torneio de pesca, a gente tem os shows, né? Exato. É, aqui a gente tem uma tenda show, ali nós vamos ter um bar, aqui nós vamos ter os restaurantes aqui, que hoje é uma estrutura que é montada pela Abrazel, né? Loja de artigos de pesca, ali nós vamos ter atração para as crianças, que é parquinho, então tem atrações para todas as idades aqui. Bom, nesta sexta-feira começa a que horas, Júlio? A partir das 18 horas, os portões estarão abertos, contamos com a presença de todos aí. A gente pede, somente pede, porque a entrada é franca, que tragam um quilo de alimento para a gente ajudar o Hospital Auxiliadora. A partir das 18 horas. E no sábado, como que vai ser a programação? No sábado, a partir das 8 horas, a gente vai entregar os kits para os competidores na praia, e eles já estarão liberados para ir para o lago pescar. E retornam às 16 horas. Aí nós vamos ter um torneio de arremesso, e logo após a gente já vai fazer a premiação, entregar os troféus. É, gente, está aí o torneio de pesca esportiva, começou ontem, segue hoje. Hoje tem show com a dupla Jade Jadson, viu, gente? O balneário está todo ali preparado, uma mega estrutura foi montada ali no local para esse evento, e a competição em si será amanhã, a competição ali dos pescadores. Daqui a pouquinho, a gente vai conversar com outras pessoas que participam da organização desse evento, já já a gente traz mais detalhes a respeito do torneio de pesca esportiva aqui de Três Lagoas. 6 horas e 57 minutos, vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega agora com as primeiras informações do setor policial. Alfredo Neto, bom dia para você. Olá, bom dia, Ana, bom dia, Antônio Luiz, bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Ana, estava agora acompanhando a polícia militar à procura de um autor de um furto. A outra furtagem de uma obra teria sido seguida pela vítima, e essa vítima estaria passando as informações no telefone 90, enquanto a viatura se dirigia para o local. A viatura da Rádio Patrulha está fazendo rondas ali na região do Parque São Carlos, após um homem que é proprietário de uma obra ter avistado uma pessoa em um carro branco, furtando os materiais de construção de sua obra. Ele avistou um veículo Tete Uno, duas portas, que estava parado em frente à sua obra, e um homem carregando sacos de cimento e cal para dentro desse carro. Esse carro foi seguido até ali na rua Irmãos Spinelli, ali no Parque São Carlos, Jardim Carioca, um pouco depois da UPA, onde a pessoa, vendo que estava sendo seguida, abandonou o carro com os materiais furtados dentro e deu no pé, fugiu a pé, se embriendo ali nos terrenos malditos próximos. A polícia militar está fazendo rondas nesse momento para tentar localizar o autor desse furto. O carro está com os pneus furados para inventar que fugisse, e dentro do carro está o material que, segundo a vítima, seria dele. Um saco de cimento, dois sacos de cimento e dois sacos de carro. O carro, o material, será levado para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde será catalogado, e aí vai ser o verdadeiro dono do carro para ir lá retirar. Ainda está sendo checada a placa desse carro para ver como está a documentação, já que esse carro está com placa de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, então possivelmente aí possa ter vários motoristas do carro não ser o verdadeiro dono, e é claro, não vai querer ir lá retirar. Mas ocorrência em andamento nesse momento, além da região do Parque São Carlos, e Jardim Carioca, Vila São João, Polícia Militar à procura aí do homem proprietário desse carro que estaria realizando furto de materiais de construção em uma obra. Diana, ontem a Polícia Militar fechou duas bocas de cumo em menos de uma hora, no mesmo bairro, cerca ali de 200, 300 metros de distância uma da outra. Ontem pela manhã e também no início da tarde, a Polícia Militar monitorava pontos que eram anunciados como bocas de fumo, e uma delas foi fechada já no período da manhã. Um homem foi preso, uma quantidade de entorpecente foi levada, após os policiais flagrarem, um homem saindo da casa, ao ser abordado, foi encontrado com ele uma porção de crack, esse mesmo relatou para os policiais militares que era usuário de entorpecente, que teria comprado a droga na residência a qual ele havia acabado de sair. Logo mais à tarde, em rondas pela região, a polícia conseguiu localizar outro usuário de entorpecentes que, durante ser revistado, foi encontrado com ele umas trouxinhas de crack. Ele acabou confessando para os policiais militares que teria comprado a droga em uma boca de fumo, na Rua 6, ali no bairro Guanabara, 200 metros de onde a outra boca de fumo havia sido fechada, e a Polícia Militar foi até lá e conseguiu fechar mais essa boca de fumo. A Polícia Militar ainda não divulgou nota da quantidade de entorpecentes, mas a gente já tem uma noção aí de que trata-se de porções pequenas, aquelas famosas balinhas trouxinhas que eram utilizadas para alimentar as bocas de fumo durante o dia e a noite, assim mantendo os viciados ligados e cometendo crimes para manter o vício da droga. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Tá certo, Alfredo. Muito obrigada pela tua participação. Já já o Alfredo volta com mais informações do setor policial. sete horas e dois minutos agora, sete e dois. Eu quero agradecer a todos que estão na audiência, na sintonia. Muito obrigada pela participação, pela interação de vocês. Eu quero agradecer aqui a audiência do Joel Santos. Já mandou recadinho para a gente pelo Facebook do JP News, pelo Facebook da Cultura ITVC. O Reinaldo Rojas. Bom dia, Reinaldo. Tudo bem? Um ótimo dia para você. Bom trabalho. A Magna Dourado também na audiência. Cris Simões. Oi, Cris. Bom dia. Uma sexta-feira abençoada para você também, viu? A Marinalva Carvalho também na audiência. A Elias Mente Costa mandou recadinho já para a gente. O Gilson Botaro. A Vanessa Aguiar. Bom dia. A Rose Moreira na sintonia. O Wilson Vicentes está lá em Ilha Solteira acompanhando o nosso jornal. Bom dia, Wilson. Uma sexta-feira de coisas boas para vocês aí também, tá bom? O Francisco Bandeira também na sintonia. A Noemi Medeiras. Bom dia, lindona. Obrigada pelo carinho de sempre. A Eunice Pereira, né? Dona Eunice, está aqui na audiência. Ela diz, olha, bom dia, Ana Cristina. Sextou um que bebe com mandioca. Vai bem. Ela está falando agora em pouco. A gente estava falando que a semana que vem vai ser fria, né? Vai chegar o frio na próxima semana aqui em Três Lagoas. Queda na temperatura. E a gente estava falando de comida, né? E a Dona Eunice está falando, olha, um que bebe de mandioca. Ô, se vai bem, viu, Dona Eunice? Pode fazer e chamar a gente que a gente vai, tá? Você nunca comeu o que bebe? O que bebe de abóbora. É. Nunca o de mandioca. Sério? É que em Três Lagoas é tradicional o que bebe de mandioca. Boa. Dona Eunice, faz e chama a gente, tá? A gente vai aí, viu? Pode chamar. Ela está dizendo que ainda não foram lá verificar a questão da lâmpada apagada na rua. E aí, Dona Eunice, mas está difícil esse pessoal da prefeitura, hein? Pessoal da empresa que está fazendo esse serviço de manutenção da iluminação pública. A gente tem falado aqui todos os dias, todos os dias tem reclamação da falta de iluminação pública, né? Lâmpadas queimadas. Esse serviço foi terceirizado, mas a empresa parece que não está dando conta do recado não, né? Porque como tem reclamação. Reclamação, a Dona Eunice reclamou anteontem, faz, ó, meses que ela está reclamando que a rua da casa dela está escura lá e até agora nada. Projetada 1, atenção a empresa, né? Atenção a empresa que faz esse serviço de manutenção da iluminação pública. Moradores lá do Jardim Carandá estão às escuras, na rua projetada 1 lá. Os moradores pedem socorro. Obrigada, viu, Dona Eunice? Continua monitorando, informando a gente aqui, se o pessoal compareceu aí, que a gente vai continuar cobrando aqui, tá bom? Então, o Cícero Flamenguista também está na audiência. Sextou, né, Cícero? Graças a Deus, chegou a sexta-feira, né? A Silvia Helena também na audiência. Muito obrigada. A vereadora Sayuri Baez também na sintonia. Ela ainda pergunta, né? Olha, gostaria de saber quais empresas petroquímicas têm no Brasil com interesse na UFN3, né? Quantos anos estamos assim? Até agora estamos do mesmo jeito. Estamos cobrando aos governantes uma atenção especial para essa fábrica. muita coisa perdendo no tempo, muito tempo se passando triste. Realmente, viu, vereadora, é triste a gente ver a situação da UFN3 nesse estágio, né? Que se encontra, essa fábrica era para estar operando desde 2014. Nós já estamos em 2022 e nada, né? Quase 10 anos de fábrica aí parada. É lamentável, realmente. A gente espera que a UFN3 possa entrar em funcionamento quanto antes. A Vera Araújo também na sintonia. Excelente fim de semana para você, Vera. A Messia Lopes também está aqui comigo. A Isabel Nogueira. Oi, Bel. Bom dia. Tudo bem com você? Está tudo bem por aí? Um abraço, viu? A Rica Maria também na sintonia. A Maria Cícera da Silva. O Roberto Oliveira. Sextou, né, Roberto? Graças a Deus. Bora para mais um dia, viu? A Lívia Carolina também lá na Fazenda. Bom dia. Obrigada pela sintonia. O Remike está dizendo. Olha, estou em São José do Rio Preto. Ana, que gostoso. São José do Rio Preto é tudo de bom, né? O lugar gostoso é São José do Rio Preto. A Gislene Dourados também está na sintonia. Bom dia, Ana. Manda um alô aqui para nós do Jardim Imperial para o meu neto Sebastião, meu esposo Juarez, para a minha mãe Eva Dourado. Ela mora na estância Cristina, em Castile, para o meu padrasto Cardoso, né? Ô, Gislene, bom dia. E é um abraço para todos aí no Jardim Dourados. Um abraço para a sua família lá em Castilho, né? Acompanhando o nosso jornal na Estância Cristina. O Genildo Lima também está na audiência. Ele disse que está em Brasília. Olha que bacana, hein? Está aí o quê? No Congresso, ô, Genildo? Foi fazer uma visitinha aí para os nossos parlamentares? Obrigada pela audiência, meu querido. O Clóvis Ribeiro também na sintonia, desejando um ótimo dia para todos. Muito obrigada. Ah, ele está dizendo aqui, Ana, o pessoal da casa que queimou no Cinturão Verde acabou de retirar a geladeira. Ah, olha que bacana. Ontem nós falamos aqui a respeito daquela família, né? Que teve a casa incendiada lá no Cinturão Verde. A família perdeu tudo. E na ocasião, o Clóvis disse que tinha uma geladeira para doar. E o pessoal foi lá retirar a geladeira. Que bom, Clóvis. Obrigada, viu, meu querido, pela sua ajuda. Que Deus te dê em dobro, viu? É sempre bom ajudar os outros. Eu sempre digo que é melhor você ajudar do que você ser ajudado. Não tenha dúvida. Se você pode, ajuda. É muito melhor você estar nessas condições de ajudar do que ser ajudado. Então, se você pode ajudar, ajuda o próximo. É muito bom. Faz um bem danado. O Wesley Cruz também na sintonia. Ele dizendo, olha, Ana, não resolver o problema da iluminação na Avenida do Carandá. Até a avenida também está sem iluminação. Está com problema de lâmpadas queimadas, Wesley. Está difícil, hein? Quanta reclamação de iluminação pública. A prefeitura precisa conversar com os responsáveis dessa empresa e cobrar mais agilidade. Se tem que ter mais equipe, estrutura. Porque não dá para os moradores ficarem no escuro, né? Paga a taxa de iluminação pública para ficar no escuro. Aí não, né? O João Costa também na audiência dizendo, olha, Ana, no Real Parque também tem lâmpadas queimadas. Aí é outro ponto da cidade. Lá no bairro Real Parque também. Os moradores reclamando de lâmpadas queimadas. A Rica Maria também na audiência. Ela diz, olha, Ana, vai ter outro show aqui no Parque de Exposições. Só esperamos que não seja com outro, como o que teve de sábado para domingo. Agora, pois foi nove horas de show, acabou sete horas da manhã. Nas Redondezas lá, estamos tomando providência quanto a esse show aqui. Pois é, gente, eu até falei aqui, no início da semana a gente recebeu que várias reclamações de um evento, de um show que está acontecendo aí no Parque de Exposições. Não o parque, gente, é culpado. Mas quem está realizando esse evento precisa verificar certinho essa questão que os moradores estão reclamando. som alto, perturbação de sossego, palavrão. Diz que o pessoal, ela fala muito palavrão, o negócio está feio lá. Então, o parque é para ser alugado? Sim, mas aí precisa verificar essa questão, conversar com quem vai organizar esses eventos aí e saber que tipo de evento também. O que não dá é para os moradores ficarem ali incomodados e terem que ouvir baixarias. Vamos no intervalinho? A gente já volta com mais informações. É rapidinho. R.C.N. Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Estoque materiais de construção Do básico ao acabamento A melhor compra pra você A CITL Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas R.C.N. Notícias Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra. Com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3.565 Telefone 3522 0454 Venha construir com a gente Empresário, agora o papo é com você Faça parte do maior movimento empresarial da região E coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul Além dos mais de 90 anos de história A nossa associação coleciona feitos Fazendo de Três Lagoas Uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios Que você, empresário, tem à disposição E claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores Pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais Faça parte do nosso time Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas 7 horas e 11 minutos agora 7 horas e acidente de trânsito Nesse momento aqui em Três Lagoas O Albert Silva chega com as informações pra gente Desse acidente que acaba de acontecer aqui em Três Lagoas Vamos acompanhar Bom dia Ana Cristina Bom dia pra você que está acompanhando o RCN Notícias Acidente agora há pouco nessa manhã Na rua Manuel da Rocha Com a avenida Dr. Eloy Chaves aqui Entre os vagões Envolvendo essa bisa aqui Que a gente vê que ela está ao chão E também aquele veículo Uno O resgate ainda não chegou Não vou aproximar muito a imagem ainda Porque a vítima ainda se encontra caído ao chão ainda Aguardando aí o resgate nos próximos minutos Esse acidente deve ter acontecido aí Há uns 10, 15 minutos aqui em Três Lagoas Nessa manhã de sexta-feira A gente está vendo aqui nesse momento A motocicleta Bis A motobis aqui caída Nesses primeiros minutos da manhã Aqui em Três Lagoas Tá então Pra você que nesse momento Está indo em direção ao trabalho Aqui na Avenida Dr. Eloy Chaves Acidente nesse momento Com a rua Manuel da Rocha Aqui no bairro Vila Nova Entre as Lagoas Por enquanto o resgate ainda não chegou Já foi chamado aí O SAMU Pra dar aí os primeiros atendimentos aí A essa vítima Que ainda continua ali Ao solo Continua ao chão Chorando muito Sentindo muitas dores E a gente Acompanha Nesse momento aqui O serviço de resgate Que a gente já até ouve já O serviço de resgate Chegar aqui ao local A gente Tá acompanhando aqui Alguns minutos Esse acidente Que aconteceu agora Nas primeiras horas da manhã Envolvendo aqui Essa bicicleta Essa moto Nessa Honda Bis E também Esse veículo Uno Que tá aqui Algumas pessoas pararam aqui Pra ajudar A vítima é uma mulher Né A gente vê aqui algumas pessoas Tentando ligar Mas nesse momento O serviço De atendimento móvel De urgência Acaba de chegar Pra Dar aí os primeiros atendimentos Aí a essa vítima Que infelizmente Acabou sofrendo esse acidente Nessas primeiras horas da manhã A qualquer momento A gente volta Trazendo mais informações Mais detalhes E também a situação Dessa vítima Nos nossos telejornais Tá certo Albert Muito obrigada Pela tua participação Tá aí né gente Mais um acidente De trânsito Registrado em Três Lagoas Diariamente Acidentes acontecem Aqui em Três Lagoas Em muitos casos Às vezes as pessoas Nem chamam a polícia E acidentes envolvendo Motocicleta A gente até falou Aqui no início da semana Que os acidentes Com moto É a grande maioria Aqui em Três Lagoas E por falar em acidentes 7h14 Eu vou ao vivo Com o Rodrigo Lucas Que tem informações Pra gente justamente Sobre isso Sobre o trânsito Nós estamos na semana Municipal de trânsito E falando de acidentes De trânsito Hein Rodrigo É Ana Realmente Complicada situação Aqui em Três Lagoas Há poucos instantes Antes da gente Entrar novamente Aqui no programa Nós quase flagramos Um acidente Nós estamos aqui No cruzamento Da Filinto Miller Com a doutor Muni Tomé Uma bicicleta elétrica Quase foi atingida Por uma motocicleta Que estava cruzando Aqui a rua Doutor Muni Tomé E aí nós chamamos A atenção Porque realmente Esta semana Foi uma semana Dedicada ao trânsito Aqui em Três Lagoas A 16ª edição Da semana municipal Do trânsito Várias blitz educativas Foram realizadas Lives Palestra O tema Este ano É Sua responsabilidade Salva vidas Destinada a motoristas Pedestres Para que os motociclistas Os ciclistas Enfim Que eles se conscientizem Para que nós tenhamos Um trânsito mais seguro Aqui na cidade de Três Lagoas Só para você ter uma noção Ana, você e a todos Que nos acompanham Nesta manhã de sexta-feira Fazendo um comparativo O número de mortes No trânsito de Três Lagoas Diminuiu Em 2014 Foram 22 mortes Em 2021 Cinco mortes E esse ano Nós temos Três mortes apenas Que foi Que inteirou três Com a morte Daquele Infelizmente Aquele ciclista Que acabou Motociclista Desculpe Que acabou Morrendo aqui em Três Lagoas Inteirando então Trinta mortes ao todo Hoje Sexta-feira Encerra a semana E nós teremos ainda Atividades Logo mais Daqui a pouquinho Às nove horas da manhã Nós teremos uma live Com o tema Acidente no Trânsito E na parte da tarde Nós teremos aí Às quinze horas Outra live Também Sobre o trânsito E engenharia No trânsito Lembrando que essas lives Elas estão sendo realizadas No Instagram Do Departamento de Trânsito De Três Lagoas É Arroba Deptran TL Arroba Deptran TL E durante toda A nossa programação Nós falamos bastante Principalmente no programa Pulseira de Prata Sobre esses acidentes Que estão acontecendo Aqui em Três Lagoas E sempre frisando E chamando a atenção De você motorista Pro cuidado Que você tem que ter Respeitar as leis de trânsito Utilizar o cinto de segurança Eu acho que isso deveria ser Uma obrigação Do motorista A imprensa Cobra A imprensa Fala bastante Basta o motorista Acatar Essas imposições Inclusive Ana Só fazendo um adendo Aqui também Nesse mês de abril Novas regras de trânsito Vão começar a valer Viu? Resultado das alterações No código de trânsito Brasileiro Umas já estão entrando Em vigor Nesse mês de abril Outras somente No ano que vem Que tratam aí O tema como multa Por excesso de peso E também as mudanças No processo de cassação E suspensão Da CNH Na CNH Por exemplo Durante o processo De cassação O motorista Não poderá mais Ter a sua CNH Bloqueada E nem ser impedido De renovar Esse documento Então são algumas medidas Que estão sendo Renovadas E que vão começar A valer a partir Do mês de abril Até o próximo ano Ana, eu volto com você No estúdio Obrigada, Rodrigo Pela tua participação 7h18 Agora 7h18 Falando em trânsito Gente, atenção A partir do dia 1º De maio Agora começa a valer O calendário De licenciamento 2022 Para veículos Com placas Final 1 E 2 Aqui em Mato Grosso do Sul A gente confere O calendário completo Agora na reportagem Do Flávio Veras O valor do licenciamento É o mesmo Para todos os tipos De veículos O valor cobrado Será de 205 reais E 34 centavos Segundo o Detran Em Três Lagoas 18 mil Os proprietários Deverão colocar o tributo Em dia Ainda conforme o órgão O licenciamento É uma autorização Para que os veículos Possam continuar a trafegar Pelas ruas e estradas Do estado Seu porte É obrigatório E deverá ser apresentado A autoridade de trânsito Sempre que solicitado Desde o ano passado Para a comodidade E segurança Dos condutores O documento Pode ser apresentado Em seu formato digital Pelo CDT Carteira Digital de Trânsito O taxista Douglas Ferreira Afirmou que Apesar do acúmulo De contas Do início do ano Decidiu se antecipar E já fez a regularização Do seu automóvel Começo de ano Como meu final 1 Já é um pouco mais Tem que se preparar Porque vem várias coisas No começo do ano Mas eu preparei sim Que a gente tem Todo pedido de isenção Antes IPVA Com o governo Para poder Fazer licenciamento Do veículo Segundo a gerente regional Do Detran De Mato Grosso do Sul Manuela Saab Apesar da alta inflação E a crise financeira Que o país atravessa Devido a pandemia Da Covid-19 Os motoristas Não estão deixando De regularizar Seus veículos Além disso Ela ainda detalha Algumas isenções Que podem ser requeridas Pelos proprietários Ao contrário Do que parece As pessoas Estão mais preocupadas Em deixar a documentação Dos seus veículos Em dia Neste ano Lembrando também Que no início de 2022 Nós tivemos A lei da anistia Na qual beneficiou O proprietário De moto De até 162 cilindradas Então vale ressaltar Que essa lei Ainda está em vigor Então você Que tem uma moto De até 162 cilindradas Pode procurar Uma agência Que tal Seus débitos Desse ano E assim A sua dívida Será perdoada A data de vencimento De cada documento Varia de acordo Com o dígito final Da placa do veículo O motorista Que for flagrado Circulando Com o automóvel Não licenciado Comete infração Gravíssima De acordo Com o Código Nacional De Trânsito Brasileiro O proprietário Que for abordado Numa fiscalização E tiver com seu documento Em atraso Sofrerá uma sanção De multa E o veículo Será apreendido Em caso de flagrante Essa multa É no valor De 293 reais E 47 centavos Para não cair Em uma fiscalização Fique atento Ao calendário No próximo mês Vence as placas Com finais 1 e 2 Em junho 3 e 4 Em julho 5 e 6 Agosto 7 e 8 Setembro 9 E em outubro Final 0 7 horas e 21 minutos Agora 7 e 21 Muito obrigada a todos Pela audiência Pela sintonia Quero mandar um abraço Aqui também Para a Selma Carneiro Ela diz Boa sexta-feira Um que bebe de mandioca Com cheiro verde Pimenta Me deu água na boca Poxa Ô Selma Aí seja o dia A gente estava falando No início do jornal Que a partir da próxima semana Vai ter frio E a gente Falou em frio A gente já pensa em comida Comidinha Para a inverno Quente Inclusive Sopa Caldo E aí a Selma Carneiro Está falando Um que bebe De mandioca Com cheiro verde Pimenta Quero experimentar É Selma Pode fazer também Chama a gente Eu vou levar o Antônio Luiz Também Vou levar ele Porque se ele fica assim Com água na boca Também Ela não se propõe A fazer nada Só comer Mas o pessoal Que está falando em fazer Eu não sei cozinhar Antônio Luiz Eu não sei cozinhar Eu não sou dona De casa Eu e as panelas Não dá certo Mas ela já fez um arroz Um carreteiro lá Que foi sensacional Eu nunca fiz O que eu sei fazer Também Já sai alguma coisa Já sai Gente Mas pode fazer Chama a gente Que nós vamos Tá bom O João Costa Também está na audiência Né João Obrigada O Sérgio Souza Ele diz Bom dia Ana Acompanhando vocês Aqui de Floripa Santa Catarina Ai que delícia Está frio aí Com certeza Santa Catarina É friozinho Hein Sérgio Obrigada pela audiência Meu querido Também a Flávia Araújo Na sintonia Bom dia Flávia Fátima Oliveira Também Bom dia Minha querida O Genildo Lima Nós falamos que ele Estava lá em Brasília Mas ele está No hospital Sara Centro de Reabilitação Sara Kubitschek É Sara Kubitschek Né Antônio Luiz Oi Genildo Eu não sei o que você Está fazendo aí Mas enfim Melhoras para você Ou para quem você Esteja acompanhando Tá bom meu querido Um ótimo dia para você Pelo WhatsApp Da Cultura e da TVC A gente também recebeu Vários recadinhos aqui Margarete Lopes Como sempre Na sintonia Né Margarete A Margarete está dizendo Eu também não sei cozinhar Mas quando o frio chega Fiquem convidados Saborear caldo de mandioca Ah Margarete Passa seu enderela Que sabe fazer caldos Olha só E não é um não Não é um Então está no plural aí Margarete Daí a gente está com fome Margarete Pode fazer Chama eu e o Antônio Luiz Que a gente vai Tá Pode fazer Eu vou esperar Viu Margarete Você tem cara Que cozinha bem Viu A Margarete cozinha Você não sabe O Fernando Está dizendo Olha no que bebe Não pode esquecer A carne seca Poxa É a carne seca Olha o pessoal Está com parada Só está ficando melhor Só isso Caramba O pessoal aqui O sextou Está com fome A sexta-feira é assim Gente A gente faz um jornal Mais descontraído O Antônio diz Bom dia Ana Não O Fernando do centro Ele diz Bom dia Ana Antônio Luiz Bom final de semana Virou vício Ver esse jornal Todos os dias Gosto sempre De ficar bem inteirado Nas notícias Ô Fernando Obrigada Meu querido Pela sintonia Por esse vício bom Né Esse vício bom A Margarete Está dizendo Hoje sextou com culinária É verdade Né Margarete Hoje é dia de Preparar pratos bons Né Final de semana Chegando Um abraço também Para quem mandou Recadinho aqui Pelo WhatsApp Da Cultura e da TVC O Almir Lopes Também na sintonia Muito obrigado Daniel Acácio Também está aqui comigo O Daniel Olha Já me passa o endereço Onde vai ser O caldo de brodo Aí eu Esse é pra você Antônio Luiz Você que falou Que faz caldo de brodo Eu nunca vi falar Caldo de brodo É um caldo O nome é brodo Então você pode fazer Chama eu Chama o Daniel Acácio A gente vai né Daniel Até porque o Antônio Luiz Está de casa nova A gente não inaugurou A casa dele ainda Então vamos fazer Esse caldo lá Para a gente inaugurar Isso Fechou Daniel A gente vai te chamar Tá bom O Januário Também está na sintonia Ribamar Na audiência Também Obrigada Ribamar Pela sintonia Sempre aqui No nosso jornal A todos vocês Que estão interagindo A Elizabeth Aqui do bairro Winterlagos Também na sintonia Enfim A Miriam Melo Também está na audiência A todos vocês Muito obrigada Pelo carinho Muito obrigada Pela audiência Fique à vontade Para interagir Com a gente Para participar Para comentar Sobre os assuntos Que estamos abordando Para mandar o seu bom dia O nosso whatsapp É o 999840163 999840163 É o telefone do whatsapp Da cultura e da tvc Você pode interagir Com a gente também Pelas nossas redes sociais Pelo facebook Do jpnews E pelo facebook Da cultura E da tvc Viu gente A Maria de Fátima Silva Ela está perguntando Qual o número do whatsapp É o 999840163 999840163 É o telefone do whatsapp Da cultura E da tvc Tá bom gente Muito obrigada A todos pela audiência Agora são 7 horas e 26 minutos 7h26 Vamos a mais um intervalinho E a gente já volta Com mais informações Daqui a pouquinho A gente volta Para falar um pouco mais A respeito do torneio de pescas Temos muitas informações No RCN Notícias Desta sexta-feira RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Estoque materiais de construção Do básico ao acabamento A melhor compra pra você ACITL Associação Comercial e Industrial De Três Lagoas 300 empreendedores Pronta para fazer o seu negócio Crescer ainda mais Faça parte do nosso time Faça parte da Associação Comercial e Industrial De Três Lagoas No pronto atendimento de convênios Do Hospital Auxiliadora Você encontra tudo o que precisa Para a sua saúde São cerca de 15 médicos clínicos E também especialistas 24 horas Todos os dias No Centro de Especialidades Médicas Você encontra médicos especialistas E equipe multidisciplinar A sua disposição Para oferecer o melhor tratamento São mais de 20 convênios atendidos Além do particular Com suporte completo do hospital Que existe há mais de 102 anos Oferecendo saúde e qualidade Para Três Lagoas e região Agora são 7 horas e 28 minutos 7h28 Daqui a pouquinho A gente vai conversar ao vivo Com a Genir Neves A gente vai falar sobre Reajuste salarial Do pessoal que trabalha E dos trabalhadores rurais Que presta serviço Para essas empresas de celulose Na parte florestal Na área rural Já já A gente conversa com a Genir Que vai dar todos os detalhes Porque a gente volta a falar Sobre o torneio de pesca Viu gente Eu conversei com o presidente Da Brasel Aqui de Três Lagoas O Júnior Que falou sobre a importância Do torneio de pesca Para a economia De Três Lagoas Esse evento é de grande magnitude É um evento praticamente Um dos maiores do Brasil Em termos de impacto financeiro Só na gastronomia Aqui dentro do parque Do evento Nós estamos falando De um movimento De quase meio milhão de reais E nós estamos falando Dentro da hotelaria Em Três Lagoas Mais 400 a 500 mil reais também Então nós estamos falando Só do setor gastronômico Hoteleiro Um milhão de reais Então Isso é um impacto De SS Diretamente no município E também Geração de emprego Quantos empregos São gerados aqui Durante 5, 6 dias De organização do evento Então realmente A PTL está de parabéns Que aconteça um evento Desse a cada mês Que cada setor Faça um evento desse Então realmente Nossa cidade Merece eventos assim E com a beleza Que nós temos natural Então realmente Nós temos que aproveitar Exatamente A parte do turismo Ganha bastante Os hotéis Restaurantes Tem bastante movimento Nesse período Com certeza Nós temos o show florestal Que vai ter logo em seguida Nós vamos ter o Expo 3 também Três Lagoas é um núcleo Ela é um centro Então realmente Ela tem que ser explorada Dessa forma Se comportar dessa forma Por isso que a Brasil Vem investindo muito no turismo Fazendo seus investimentos Tanto estrutural Como também de patrocínio Porque a gente acredita Que o nosso futuro Setor econômico De Três Lagoas E um dos mais importantes Que vão ser na jornada De uns 10, 15 anos Vai ser o turismo Com certeza Então a Brasil Vai estar sempre Do lado do turismo Vocês, inclusive A Brasil está com a parte Do restaurante Aqui no evento Isso A Brasil vem organizando Não só essa praça de alimentação Mas várias Dentro do ano Nos eventos de grande magnitude Que tem dentro Da nossa cidade E aqui nós vamos ter Realmente estrutura De restaurante Então você pode vir Para comer uma gastronomia única Vai ser como se você Estivesse indo Num restaurante Com preço popular Então você pode vir aqui Experimentar vários pratos Que talvez você não teria acesso Porque são criados Só para esse dia Então aproveite Esses três dias de eventos Que você vai ter Uma alta gastronomia Aqui no evento da PTL E que Três Lagoas Possa ter mais eventos Assim, ajuda a economia Com certeza A gente fica na torcida Parabéns a PTL O município também Que investiu O nosso estado Também investiu São três dias gratuitos Com eventos grandiosos Músicos De cargo nacional Então assim Eles estão de parabéns Muito bacana Está aí o presidente Da Brasel Júnior Falando da importância Do torneio de pesca Que começou ontem Aqui em Três Lagoas Um evento que contribui Muito para a economia Da nossa cidade Já já a gente Continua falando Um pouquinho mais Sobre o torneio de pesca Porque agora Nós vamos falando Gente, a respeito Do acordo coletivo Dos trabalhadores Da área rural E desses trabalhadores Que prestam serviço Para as empresas De celulose Na civicultura Estou recebendo aqui Nos nossos estúdios A Genir Neves Que é a procuradora Do sindicato Dos trabalhadores rurais Aqui de Três Lagos E conversa com a gente Agora ao vivo Sobre esse assunto Genir, bom dia Obrigada por ter aceito O nosso convite Para a gente falar Desse assunto Que é importante E que abrange Tantas pessoas Que trabalham nessa área Bom dia Seja bem-vinda Bom dia, Ana Cristina É um prazer estar aqui Falando com vocês Nesse estúdio E para todos Os três lagoenses Todos os trabalhadores Da área de civicultura Que é das empresas Eldorado E todas as terceirizadas Então chegou o momento A nossa data base É 3 de março É 1º de março Eu falo 3 Porque março é 3 A nossa data base É 1º de março Então a partir dessa data A gente começa A fazer as negociações Para a validade de um ano Isso, agora Vocês estão fazendo Esse acordo Com o pessoal Da Eldorado Mas já teve Da Suzano também Ou vai ter ainda? Não, nós já fizemos Só falta duas empresas Para a gente fazer A tirada de pauta Da Suzano Nós tiramos a pauta E está para ser marcada A primeira reunião Para a negociação Agora da Eldorado Nós já tiramos Todas as pautas De todas as frentes De trabalho E já aconteceu A nossa primeira rodada E agora está marcada Já a segunda Para o dia 3 de maio Então é dessa forma Que funciona Os acordos coletivos Que a gente vai colocando Na nossa agenda E já fechamos Com a JFI Já fechamos Com a JFI E agora A gente vai continuando Cada uma Que vai dependendo Do horário A gente vai marcando E já vai negociando Bom, no caso Esse acordo coletivo Ele engloba Não só As empresas de celulose Eldorado e Suzano Mas as terceirizadas Delas também? Principalmente Todas elas Porque nós estamos Com uma grande preocupação Com essas terceirizadas Por que, Janir? Ah, porque é assim A empresa terceiriza Mas não dá condição A empresa terceiriza Mas não dá condição Para as terceirizadas Pagar um salário digno Para o trabalhador E falta para esses Trabalhadores Várias O reajuste Já fica com dificuldade Por exemplo Não tem plano de saúde E nós temos Muitas dificuldades Que num momento Assim oportuno Eu falarei sobre As terceirizadas Porque o sindicato É pressionado De dizer Os trabalhadores Querem o plano Precisam do plano Mas não dá Esse serviço Teria que ser feito Pela Pela Suzano Por exemplo Que é a que está Terceirizando Mas eles não passam O suficiente Para isso acontecer E está deixando Muito a desejar Isso daí Porque se o salário Fosse bom Compensaria Mas o salário É baixo É baixo E eles não têm Esse apoio Eles não têm Esses benefícios Que poderia estar ajudando No orçamento familiar Bom, Genira E a respeito Do acordo coletivo As duas empresas Tanto para as duas É o mesmo valor O mesmo percentual Que vocês estão pleiteando Ou não? Cada uma tem Um percentual diferente Tem um percentual diferente Pelo seguinte Os trabalhadores Quando a gente tira a pauta Nós conversamos com os trabalhadores E cada um pede um percentual Por exemplo Na Eldorado Nós tivemos Em várias frentes de trabalho Foi pedido Um reajuste Desde 15% Até 50% Aí o que o sindicato Tem que fazer Tirar pelo percentual maior Que é 50% E aí vai Descendo Descendo Hoje qual que é o valor A média do salário De quem trabalha Na civicultura Em Três Lagoas É, fica em torno De 1.200 e poucos reais Não chega a 1.300 reais É baixo o salário É baixo, baixo E os benefícios que tem E o que mais Deixa o sindicato indignado E os trabalhadores Quando eu falo sindicato São os trabalhadores Indignados É que O salário é baixo A gente pede Está certo aqui Pedir 50% A gente sabe Que não aconteceria Mas a indignação É tanta Que de verdade Teria que ser 50% Para ter um salário digno Para aproximar do digno Porque no Brasil Eu, Eugenia Eu acho que deveria ser De 3.500 a 5.000 O salário mínimo No Brasil Para que a gente pudesse Ter dignidade Porque o resto É vegetar É verdade Vegetar nessa vida Numa cidade tão famosa Que é a capital Da celulose Onde nós temos aí agora Um evento fantástico Que nosso município Oferece Que é esse torneio Da pesca aí Fantástico O trabalhador não pode Às vezes nem participar Do evento Do seu próprio município É muito difícil E a gente fica triste por isso Porque tudo está sendo construído Às mãos desses trabalhadores E qual que é A quantidade de trabalhadores Tem muitos trabalhadores Nessa área da civicultura Em Três Lagoas Tem muitos No momento Eu não posso trazer Para você Aproximadamente Mas Só da Eldorado Da empresa Que eu vou fazer aqui hoje Dá mais de 3.000 Aproximadamente 3.300 3.500 Trabalhadores Só na civicultura E tem o da Suzano também Aí tem a Suzana E tem as terceiras Que todos eles Depois eu faço Um levantamento disso E gostaria de trazer Para que Três Lagoas Soubesse Da realidade Porque eu chutar um número É uma coisa Se tem um número exato Então eu vou trazer Um número exato Para a gente saber Como funciona isso No nosso município Exato E na verdade A quantidade de trabalhadores De empregos gerados Na civicultura Bem maior que dentro Da própria fábrica Na operação Das indústrias Então é uma área Que emprega muitas pessoas Mas a gente ouviu Muitas reclamações Realmente por conta do salário Que o salário é muito baixo As pessoas saem cedo de casa Só voltam à tarde Só não é o mínimo nacional Mas é encostadinho No mínimo nacional Mas falando desse acordo Janir Qual que é o salário O que vocês vão propor Para a empresa Os benefícios Que estão sendo pleiteados Olha nós temos aqui Um número muito grande De propostas Mas eu não vou Relatar todos Porque o nosso tempo Aqui é pouco Então mas é assim Nós temos aqui 34 reivindicações Depois outras Que são bem urgentes Mas Eu vou falar O que fala mais Em dinheiro Porque as outras De condição de trabalho Essas coisas A gente acerta por lá Mas quando nós pedimos Aqui a primeira Que foi 50% do reajuste Dos salários Nós tivemos Pedimos 50% A voz do trabalhador Pedido do trabalhador E a empresa A gente ficou até Com vontade De levantar da mesa E falar Não vai ter acordo Esse ano Com esse valor Não dá Eles pediram 50% Estou falando Para 50% Mas com uma inflação Aí né De 10.78 A gente Eles ofereceram 6.83 O que que a gente Faz com isso Nem a reposição Não que reposição Nada Nada Foi isso daqui E no dia Eles É claro que nós Não aceitamos E eles voltam E eles voltam A repensar O que é que vão Oferecer Pela segunda vez Mas eles Vieram com uma proposta De 6.83% Então não foi aceito Por a gente Só informamos O trabalhador Que não deu E tem trabalhador Aí pensando Urgentemente Porque a inflação Está acelerada E já não está dando Mais O poder de compra Caiu E caiu muito Sabe Então está muito Difícil trabalhar Então nesse caso Do percentual De reajuste Seria esse 6.783 Que a empresa Ofereceu E os outros benefícios A empresa ficou De ou Não Agora Se você me permite Eu vou relatar Alguns pontos aqui E até a gente Já passei Para os trabalhadores O que aconteceu Na minha negociação Eles já estão Ao par disso Mas a cidade Precisa saber Porque esses Trabalhadores também Dão sustentação Para o comércio Vai comprar o que No supermercado Vai comprar o que Nas farmácias Então é difícil Tudo é um tipo De uma engrenagem É uma cadeia É uma cadeia Um ajuda o outro E dessa forma O trabalhador Vai ficar desassistido E não pode nem colaborar Não pode Cumprir com o seu orçamento Familiar Nós temos aí Um cartão Alimentação Que hoje Ele é de 295 reais Os trabalhadores Pediram Fizeram uma proposta De 500 reais Mas para nossa surpresa A empresa Só ofereceu 315 6,83% De reajuste O que você compra O que você compra Com mais ou menos Por exemplo 20 reais 30 reais O que você vai comprar Hoje em dia No aumento De um ticket Alimentação Não dá O preço do gás Do jeito que está Todo o alimento Óleo subindo Tudo subindo Não tem jeito Então é como se a pessoa Tivesse assim Atado Para fazer as suas compras Não tem nem o que comprar Eu já vi na Fila do caixa Do supermercado A pessoa colocar Os produtos No carrinho Quando vai passando No caixa Ele vai tirando E colocando no outro Porque não dá Para levar para casa Nada Sabe Muito difícil Então Então eles disseram Que a proposta deles É essa De 6,83% Ficou Mandamos de volta Para que eles possam Repensar Esse reajuste E esse valor Nós temos também Um ticket de alimentação Que era para manter O pagamento em dobro No final do ano Então seria um jeito De compensar um pouco No final do ano O ticket de alimentação Dar em dobro No final do ano Eles disseram que Está até escrito aqui A bônus No final do ano Manter o pagamento Em dobro Foi o pedido nosso O valor integral A empresa disse A proposta da empresa Para este ano É não fazer O pagamento Do benefício O ano passado Ainda deu um pouco Esse ano Diz que não é para dar Como será o Natal Desse pessoal Só para dizer É Natal É muito difícil Não tem condição Não tem condição Uma empresa Que se destaca No mercado internacional Que todos os seus produtos São vendidos Vocês A imprensa Não digo Só vocês aqui Mas essas notícias Chegam Quando é tudo bonito É tudo de bom Para a empresa Diz que é fantástico Ter essa empresa Funcionando Mas as pessoas Que fazem essa produção Acontecer Está nessa situação Que você está vendo aqui Aí esse A empresa disse Que não vai Não vai pagar Não vai ter Esse prêmio Esse ano O vale alimentação Adicional De 50% É A empresa também Disse que não Para esse item É a manutenção Da cláusula Quer dizer Não vai ter nem O reajuste Que será dado No ticket de alimentação Então como é que fica A alimentação Desse trabalhador Se esse é o combustível Do ser humano Que alimenta Que dá força Que dá coragem Que dá dignidade Para ir para lá Com coragem De fazer tudo Para que a empresa Cumpra as metas Que são pensadas Que são determinadas Como é que ele vai Se ele não pode Nem ter o alimento De casa Então Eu não sei Como vai ficar Essa situação Esse ano Não Esse ano Realmente está difícil Aí vem Não sei se você Quer fazer alguma pergunta Mas eu vou passar Aqui Depois você Pode concluir Aí vem Esse vale adicional Que eles Dizem também Que não vai Não vai pagar É a manutenção Do item Quer dizer Se é Se é 100 reais Vai continuar Sendo 100 reais Com inflação E tudo Não tem nada Tá Então Será simplesmente Mantido Aí nós temos aqui Vamos ver O que tem mais Aqui de falar São várias coisas Que vocês estão Reivindicando Para a gente resumir Na verdade Para não ficar muito Muito longo Então assim São várias situações A Eldorado Vocês estão nessa fase Do acordo coletivo Agora Pela proposta dela Vocês já não aceitaram O sindicato Claro que ainda vai Ter mais um prazo Para negociação Negociar E tudo é nessa média Ana Cristina É assim Ou mantém a cláusula Com a Com a Com a perda Né Com a inflação Perde tudo Perde assim Fica com aquele valor Que tinha Antes da inflação Ou Recebe Sem a inflação Não tem correção E é quando Que vocês tem que Concluir esse acordo Coletivo Quando deve ser Feitado Das duas empresas Quando eles Pensar que o Trabalhador Merece ser respeitado Quando o trabalhador Merecer Ganhar no mínimo Mínimo Para a sobrevivência Porque dessa forma Não está dando Porque seria agora Para maio Porque dia 1º de maio É o dia do trabalhador Inclusive Geralmente já recebe Maio com reajuste O nosso acordo É assim A data base É 1º de março Né E aí a gente Vai negociando Até chegar Num ponto Onde a gente Acha que está Razoavelmente bom E se fechar Lá em maio Junho Julho Novembro A empresa tem que pagar Tudo que foi Reajustado Retroativo Tem Então 1º de maio Agora Só vai existir O dia do trabalhador Para trabalhar mais ainda E com dificuldade Porque Não vai ter Porque a nossa próxima reunião Vai ser dia 3 de maio Pois é Seria tão bom Os trabalhadores receberem Um presente E um reajuste bom Nem no Natal Eles estão querendo Dar o abono Para o trabalhador Falar É Natal É Natal Tá difícil Então as negociações Com as duas empresas Continuam Tanto com a empresa Suzano Com as terceirizadas dela Da Eldorado Com as suas terceirizadas É isso E nós temos aqui também Uma coisa que está bastante E eu gostaria de falar aqui Até para Para chamar um pouco A atenção Uma coisa que eles Reclamam muito aqui É a questão do plano de saúde Que não está Era Unimed Passou para o São Francisco Agora é o AP Vida E está deixando Muito a desejar Principalmente Nos municípios Onde não tem Muitos médicos Não tem os médicos Que da área Então Fica difícil Para eles também Eu já entendi Que você disse Que a gente pode fazer Um resumo Quase na hora do fechamento Para facilitar Porque como eu disse Para você Só aqui tem 34 E tem as emergentes Que tem que resolver Então é muita coisa Nós temos que ter Um programa inteirinho De você Para falar sobre isso E qual o tempo Que a gente tem Já vai encerrar Já está para encerrar Então é o seguinte Eu só quero dizer Que a pauta Essa daqui É do pessoal Da civicultura E eu estou com o pessoal Do transporte Que ela também A Eldorado Tem a transportadora E o pessoal Da transportadora Estão indignados Indignados É na questão Do salário É na questão Dos caminhões Que não estão Em condição De rodar As carretas Não estão em condição De rodar Estão rodando E quando roda O trabalhador É que paga o pato Eu não vou explicar Aqui os detalhes Porque o tempo é pouco Mas nós temos muito tempo Pela frente Para ir conversando E o reajuste Que foi pedido E que ainda não sentamos Na mesa de negociação Para os Trabalhadores do transporte É de 18% Então eles tiveram Apenas 12 itens Mas nós fazemos Questão Que isso aconteça Porque eles são Os motoristas Do transporte Rural E eles estão Aqui com uma Com uma pauta Muito Muito Clara E muito A altura Da empresa Atender E nós estamos Numa expectativa Muito grande Em cima Dessa proposta Aqui Então Não são boas As contrapropostas Da empresa É isso que eu quero dizer E nós vamos ter Muito o que falar Se a RCM Dê a oportunidade Para a gente falar Para Três Lagoas Porque de repente O comércio também cai E não sabe porquê Porque as pessoas Que trabalham E que mantêm O sistema Financeiro De perder Três Lagoas Também Essa parte Do rural Está com dificuldade De ganhar Razoavelmente bem Para que possa Gastar nesse comércio Tão falado Tão importante Para Três Lagoas Para o Brasil E para o mundo Com certeza E a gente vai continuar Acompanhando essas negociações Esses acordos coletivos Do pessoal Da civil cultura Que é o que a Janir Disse É muito importante Que esses trabalhadores Também Tenham um salário bom Para que possa Gastar no comércio De Três Lagoas É uma cadeia A gente sabe disso Mas está aí o sindicato Para representar Essa categoria As pessoas Elegeram a diretoria Justamente para isso E o espaço Está sempre aberto Para vocês Obrigada Obrigada E eu quero agradecer O momento De parabenizar vocês E todo o pessoal Da comunicação Porque diz que tudo É importante Mas cada hora Que tocar em uma Das profissões A comunicação É uma delas Que eu admiro muito Que quando ela é Uma comunicação Para o bem Ela faz bem E quando fala Alguma coisa Que é ruim Também é um alerta Para a população Fazer o bem Valeu Muito obrigada Tenha um bom dia Bom dia Exatamente Nós estamos aqui Para isso É assim que se constrói Uma sociedade É assim que se vive Em democracia Ouvindo todos os lados Respeitando a opinião De cada um E o espaço Está aberto também Para as empresas Viu gente Se as empresas Quiserem se manifestar A respeito dessa questão Do acordo coletivo Aqui o espaço É aberto para todos 7h49 agora 7h49 minutos Já já a gente volta Com mais informações Daqui a pouquinho A gente tem informações Sobre o PIS Viu gente Daqui a pouquinho Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado Com a vida Estoque e materiais De construção Do básico ao acabamento A melhor compra Para você A CITL Associação Comercial E Industrial De Três Lagoas RCN Notícias Construir é mais que vender Os produtos Para sua construção Ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado Em todos os momentos Na Estoque Você encontra Todos os materiais Que precisa Para sua obra Com as melhores ofertas Estoque e materiais De construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Telefone 3522 0454 Venha construir com a gente No pronto atendimento De convênios Do Hospital Auxiliadora Você encontra Tudo o que precisa Para a sua saúde São cerca de 15 médicos clínicos E também especialistas 24 horas Todos os dias No Centro de Especialidades Médicas Você encontra Médicos especialistas E equipe multidisciplinar À sua disposição Para oferecer O melhor tratamento São mais de 20 convênios Atendidos Além do particular Com suporte completo Do hospital Que existe Há mais de 102 anos Oferecendo saúde E qualidade Para Três Lagoas E região Empresário Agora o papo é com você Faça parte Do maior movimento Empresarial da região E coloque o nosso comércio Entre os mais fortes Do Mato Grosso do Sul Além dos mais de 90 anos De história A nossa associação Coleciona feitos Fazendo de Três Lagoas Uma das cidades Que menos fecharam Durante a pandemia Tudo isso Aliado aos diversos Serviços e benefícios Que você Empresário Tem à disposição E claro Uma rede de network Com mais de 300 empreendedores Pronta para fazer o seu negócio Crescer ainda mais Faça parte do nosso time Faça parte da Associação Comercial Industrial De Três Lagoas Agora são sete horas e cinquenta e um minutos Sete e cinquenta e um Muito obrigada a todos pela audiência Pela sintonia Gente, olha só O Ministério do Trabalho e da Previdência Abriu pela primeira vez Um canal que recebe aí Pedidos de recursos e pedidos de recursos administrativos De trabalhadores que não foram habilitados Para receber o abono salarial Do PIS-PASEP em 2022 Mas entendem que tem direito a este benefício A repórter Tati Simo Ela preparou uma reportagem pra gente Explicando melhor sobre esse assunto Trabalhadores que não foram habilitados Para receber o abono salarial do PIS-PASEP E que discordam Porque entendem que possuem sim O direito ao benefício Podem entrar com recurso administrativo Foi justamente para atender a essa população Que o Ministério do Trabalho e Previdência Abriu um canal online Conforme explica a advogada trabalhista Esther Pereira Primeiramente, ele deve averiguar Se ele já recebeu ou não Porque o PIS, como nós sabemos É pela Caixa Econômica E o PASEP pelo Banco do Brasil Geralmente, quem é correntista Ou tem conta poupança Nesses bancos Ele já é depositado automaticamente Então, às vezes, ele verificou o extrato E não conferiu Então, ele pode estar também ligando No 158 Pela Caixa Econômica Para quem é do PIS Liga no 158 Entra na carteira digital de trabalho Que é o aplicativo No Caixa Tem O Caixa Trabalhador Então, nós temos várias formas De ele estar pesquisando o primeiro Se assegurando de que realmente não recebeu O PASEP Ele pode estar ligando No 0800-729-0001 Que é o atendimento do Banco do Brasil Ou pelo site Então, ali ele conferindo E vindo que realmente não recebeu Que não saiu Mas que ele garante Que ele preenche os requisitos Do ano base de 2020 Que nós estamos recebendo Esse ano 2020 Ele tem que enviar um e-mail Para trabalhador.ms Arrobaeconomia.gov.br Nesse e-mail Ele tem que mandar o nome completo Data de nascimento O número do PIS ou do PASEP E tem que mandar documentos Que comprovem Que na época do ano base Ele preenche os requisitos Para estar recebendo O governo estima Que em cerca de 45 dias É o prazo Para analisar E responder Os questionamentos enviados Os pagamentos do PIS E do PASEP Começaram em fevereiro E os beneficiários Têm até 29 de dezembro Para retirar o dinheiro do banco Mas e se esse trabalhador Esquecer E perder este prazo O que pode ocorrer? Saiu uma resolução em 2019 Que diz que o trabalhador Ele tem 5 anos para estar sacando Tanto o PIS quanto o PASEP Só que ele tem que ficar atento Aos calendários Ele não vai estar disponível Esse dinheiro Se esse dinheiro Não for direto Uma conta que ele tenha Já nessas instituições E ele tenha que sacar Porque tem muitos trabalhadores Que vai ter que sacar Vai ter que ir pessoalmente Numa agência Vai ter que usar o cartão cidadão Ou o cartão social E então Se ele perdeu esse prazo Ele tem que esperar Abrir o calendário novamente E no caso de falecimento Como pode ser feito O saque do abono salarial Deste trabalhador O trabalhador Que era por regime privado Que é através do INSS Ele vai Que ele trabalhava Em uma empresa privada A família vai ao INSS Pede um documento De dependência Ou que eram as pessoas Que ele declarava Ou que comprova Que são os herdeiros Não precisa ter inventário Pronto, tá? Para estar sacando Se tiver inventário Fica mais fácil, né? Que você não precisa Desse documento Porque é um ou outro Ou uma ordem judicial Que comprova Quem são os herdeiros Ou então Uma declaração Tipo um atestado De todos os dependentes Dele, desse falecido Declarando ali Quem são Que não tem mais Que não existem mais herdeiros Que não existem Que é só aqueles Que estão elencados Ali naquele documento E eles assinam Requerendo Junto à Caixa Econômica Ou ao Banco do Brasil Com a certidão de óbito É claro Do funcionário falecido Um documento oficial Com foto também O CPF E se possível O número do PIS e do PASEP Tem direito ao abono salarial Quem recebeu em média Até dois salários mínimos mensais Com carteira assinada E exerceu atividade remunerada Durante pelo menos 30 dias No ano base de pagamento Que é 2020 E quem não tem direito ao benefício São os trabalhadores rurais e urbanos E empregados por pessoa física Trabalhadores empregados por pessoa física Equiparada à jurídica E empregados domésticos Também não recebem Com a grana extra Já tem três lagoenses fazendo planos Pagar conta Muita conta atrasada? Mais ou menos Mas sempre tem uma, né? É O que você ia fazer com essa grana aí? Comprar roupa O valor do abono salarial Pode chegar ao valor De até um salário mínimo De acordo com a quantidade De meses trabalhados Só recebe o valor total Quem trabalhou os 12 meses Do ano base de 2020 Sete horas e cinquenta e sete minutos Agora Sete e cinquenta e sete Gente, hoje tem missa de sétimo dia Do Luiz Henrique Bezerra O filho do Genildo Bezerra e da Sílvia, né? Proprietários do estabelecimento comercial Aqui da cidade Pessoas bastante conhecidas E eles convidam então amigos, né? As pessoas que queiram ir lá Acompanhar essa missa Vai ser hoje Na Igreja Matriz A partir das dezenove horas Tá, gente? Então tem hoje A missa de sétimo dia Do Luiz Henrique Bezerra Filho do Genildo Bezerra E da Sílvia Será às dezenove horas Na Igreja Matriz Sete e cinquenta e sete A gente vai falando agora Do torneio de pesca esportiva, né? Desde o início do jornal A gente tá falando sobre esse evento Que começou ontem em Três Lagoas Mais de trezentas e dezoito equipes Inscritas vão participar da competição Que acontece amanhã Ontem teve show Hoje tem o show com a dupla Jade Jadson Né, gente? O evento continua hoje E eu conversei com o Estênio Congro Porque o Estênio Congro Foi um dos fundadores da PTL A Associação de Pesca Esportiva de Três Lagoas Que organiza este evento E o Estênio fala Da proporção que o torneio de pesca Tomou aqui em Três Lagoas É muito gratificante ver o torneio Na proporção que atingiu A gente iniciou de uma forma bem singela Ali na prainha, ali perto da água Então você vê hoje a proporção que tomou A estrutura que a gente adquiriu E os envolvidos que estão no evento É só gratificante mesmo Agradecido por a gente estar aqui Nesse balneário bonito Prefeitura colaborando Você vê toda a parte da rotatória As limpezas do acostamento Toda a equipe Municipal Estado Funditur Então assim Você vê a proporção que o torneio Virou referência mesmo De pesca para o Brasil Então a gente está recebendo Participantes aí De todo quanto é Estado Vocês esperavam que esse torneio Quando vocês criaram Lá atrás Quando esse grupo de amigos De pescadores Falaram Vamos fundar a PTL Vamos realizar um torneio Vocês acreditavam que um dia Fosse chegar a isso ou não? Começou de uma maneira Assim como uma brincadeira? Começou como uma brincadeira Uma forma de a gente Explorar o rio E unir os pescadores Eu falo até hoje Quando eu fundei a PTL Eu não quis panelinha Não pessoas só do meu núcleo Assim de convivência Eu fui chamar pessoas Que eu sabia que gostavam de pescar E aí foi montando grupos diversos Então são 18 fundadores Da associação E aí hoje Até hoje Mais da metade Participa no evento Está presente aqui Na montagem do evento Então assim É uma É uma Um 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 fortalecimento Que foi criando a associação Que Mostra todo esse resultado aí Não é só um bem próprio Não é uma coisa privada É um associativismo É várias mãos Construindo Esse projeto Pois é E se tornou um evento Para a cidade Importante Para a economia Para a divulgação do turismo Você tomou uma proporção Muito maior Do que vocês esperavam Hoje assim Eu fiquei envolvido Bastante com o turismo Devido ao torneio E hoje a gente mostra Assim A potencialidade Que a gente tem náutica De turismo de pesca De explorar as margens do rio Assim É É muito forte Para Três Lagos Não só Três Lagos Como toda a Costa Leste Então a gente vê que Quanto mais a gente Se especializar Nesse turismo náutico A gente consegue propor Para o município Um benefício muito grande Porque o turismo O que é gasto Na região No local Fica no local É só benefício Então é o objetivo mesmo De aproveitar Esse fluxo aí De visitantes Para que seja constante Exatamente Gente Esse é um evento Muito bacana Para a cidade Contribui para o turismo Contribui para a economia local Para o entretenimento Também É muito bacana realmente O torneio de pesca É um evento Que vale a pena Apoiar E hoje Tem o show Com a dupla Jade Jade São a partir das 21h A partir das 18h Os portões já estão abertos Entrada franca Lembrando gente Que quem puder Leve um quilo De alimento Não perecível Esses alimentos Serão doados Para o hospital Auxiliadora Tá bom Eu quero agradecer Aqui a audiência Também Do Joanir Rodrigues Mandou recadinho Para a gente A Maria Aparecida Também A Gorete Deu Preto Na sintonia O Sérgio Souza Está dizendo Que lá Em Santa Catarina Está calor Não está frio Não viu Ai que bom Que gostoso Aí é melhor Para curtir a praia O Vanderlei Rodrigues Também na audiência Muito obrigada Pelo carinho A Vivian Tabone Também na audiência Ela diz Olha É muito bom Sopa de trigo Em grão Com folha de anis Que que é isso Antônio Luiz Você que é o cozinheiro Do dia aqui É o cozinheiro Do RCN A folha de anis Na verdade É como A nossa erva doce Né É E dá Nossa É um sabor Muito gostoso Gostei da ideia Você entende De cozinha Antônio Luiz Gostei da ideia O Jean Souza Inclusive Ele está dizendo Aqui Olha Que você tem Que fazer A receita Mostrando Para a gente Preparar uma reportagem De você Preparando O caldo Que você falou Vamos fazer Boa ideia Tá aí a sugestão Obrigada gente Olha só Hoje foi dia De a gente falar De comida Receita Vai chegando Final de semana Sexta-feira Né Ô coisa boa Gente Oito horas e dois minutos Já não dá tempo De mais nada Já estamos chegando Ao final do RCN Notícias Desta sexta-feira Agradecendo a todos Pela audiência Muito obrigada Para você que esteve Conosco até agora A gente volta Na segunda-feira A partir das seis e trinta Em mais uma edição Do RCN Notícias Eu desejo para você Uma excelente sexta-feira Um excelente fim de semana E até segunda-feira Apoio Hospital Auxiliadora Cento e dois anos De cuidado com a vida Estoque e materiais De construção Do básico ao acabamento A melhor compra Para você A CITL Associação Comercial E Industrial De Três Lagoas RCN Notícias Nós somos a pisadinha Da explosão Essa é pra tocar No seu radinho E pra bombar No TikTok Avisa pra geral Que hoje é curtição Avisa pra geral Tchau E aí Obrigado.